Olha, vocês vão pegar uma pinha e vai começar a passar o jet nela. Aí depois que vocês pintarem, ó, vou fazer com essas duas aqui, pegar uma fitinha, colar aqui, ó, olha, depois que você colar vai ficar assim, ó, com a fitinha, e esse aqui é com fita de setinha, que você pode fazer também, ó, passa a cola aqui, ó, pra poder enfeitar, a gente vai colar aqui em cima. Então, pessoal, vai ficar assim os nossos luspinhos, ó, pra você poder candurar na sua árvore de Natal. Agora, vamos fazer uma arvorezinha de Natal de pinha também. Você vai pegar um rolo, um pedaço de rolo, papel laminado, e vai colocar um EVA, um pedaço de EVA. Agora, você passa a cola aqui, cola quente, e cola a pinha aqui no meio. E aqui em cima, você cola uma esteirinha de EVA colorido, se não tiver, pode ser um EVA de qualquer outra cor. E cola aqui em cima. Ficou assim, gente, ó, nossa árvore de Natal de pinha. Nessa outra aqui, ó, eu peguei um outro tipo de EVA, passei uma fita de setinha em volta pra dar um charmezinho, e colhei esse lacinho por cima, que ficou lindo, pra poder decorar sua casa com a árvore de Natal. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like, comente, e inscreva-se no meu canal. Beijo, tchau! Tchau!